Está entrando no ar, programa Academia de Pais, construindo pontes de relacionamento entre pais e filhos. Produção e apresentação, Adeilson Salles. Alô papai, mamãe, educador, jovem. Bem, estamos chegando na nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com o nosso Academia de Pais. É uma alegria podermos voltar a falar ao teu coração, tratar de assuntos tão importantes para a nossa vida, principalmente nesse instante em que somos convidados a refletir sobre as coisas que são mais caras ao nosso coração, nesse período de confinamento, mas que, sem dúvida alguma, traz aí uma mensagem para que a gente possa refletir de maneira muito profunda e muito clara naquilo que realmente tem significado para a vida da gente. Veja que interessante que toda a humanidade está sendo convidada, mais do que convidada, convocada a voltar, a fazer o caminho de volta para o lar, para poder valorar novamente, prestar atenção naquilo que o próprio escritor San Esuperi escreveu no livro Pequeno Príncipe, naquilo que é essencial, né? O essencial é invisível aos olhos, mas nós podemos aí, com muita clareza, enxergar diante dos nossos olhos a beleza que é olhar para a nossa família, tenha ela a configuração que tiver e aproveitar esse momento para refletir, rever, revisitar os nossos conceitos. Então, o nosso Academia de Paz é esse canal gostoso que a gente tem pela Rádio Rio de Janeiro para falar aos corações. E vale a pena a gente já começar esse nosso encontro dizendo para você que tem um canal nosso, exclusivo, especial, para que você possa entrar em contato para fazer perguntas, sugerir pautas, criticar, que é o nosso e-mail, é um e-mail especial que você entra em contato e a gente vai te responder, eu vou te responder pessoalmente. O e-mail é acadpaz, 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 arroba radiorio de janeiro.am.br Escreva para nós nesse e-mail, esse canal em que a gente pode se aproximar mais um pouquinho e trocar ideias acerca desses assuntos tão palpitantes que envolvem essa verdadeira gestação emocional que é o relacionamento entre pais e filhos. Então, a gente se encontra aqui nesse espaço bacana da Rádio Rio de Janeiro todas as quintas-feiras às 17 horas e aos sábados o reprise às 21h30, ok? Você pode acompanhar também pelo site da Rádio Rio de Janeiro depois você pode acompanhar esse nosso programa pelo youtube.com.br e também pelas mídias, pelo Instagram você vai tomar conhecimento das notícias, da divulgação que a rádio tem não apenas com a Academia de Paz mas com toda a programação que é muito bem cuidada principalmente nesses tempos em que nós estamos experienciando aí uma situação singular na história da humanidade. então é evidente que diante de uma situação tão peculiar e tão diferente nós não poderíamos deixar de abordar esse assunto o assunto do coronavírus que na verdade eu acabo percebendo e entendendo que é um chamado de Deus para que a gente possa se entrevistar com Ele através dos nossos familiares e muitas pessoas vêm me perguntando como é que se constrói a harmonia no relacionamento pais e filhos já que todos estão obrigados a conviver dentro do mesmo espaço porque até dias atrás, antes desse evento mundial nós saíamos para as nossas ocupações os pais saíam para o trabalho, os filhos saíam para a escola e passávamos a maior parte do tempo sem ter aquele contato sem resvalar trocava-se mensagens através de WhatsApp ou de outros meios da tecnologia mas essa convivência agora que nós somos convidados a experimentar ela nos coloca dentro do ambiente doméstico ou seja, nos leva de volta para a primeira escola do espírito a primeira sala de aula que é a família então diante disso como é que estão reagindo jovens, garotos e garotas e os pais como é que estão lidando com essa situação e aí a gente vai ter que começar esse nosso encontro esse nosso bate-papo falando da necessidade urgente de se entender em primeiro lugar que o ambiente familiar a relação entre pais e filhos a família de uma maneira geral não é uma estação de férias aonde nós encontramos apenas as coisas que atendam aos nossos interesses e falem de perto ao nosso coração acima de tudo o relacionamento em família é compreender que existirão diferenças, atritos e que é justamente por mais paradoxal que possa parecer a minha fala é justamente nesse atritar das relações dos relacionamentos é que se encontra a grande possibilidade de se crescer de se evoluir é muito fácil para cada um de nós tanto para os jovens quanto para os adultos os pais de uma maneira geral se relacionarem bem com as pessoas fora de casa então por exemplo a gente vai para a casa espírita desempenhar as nossas atividades as nossas tarefas e nós conseguimos demonstrar e revelar uma fraternidade um comportamento absolutamente caridoso e tolerante com as pessoas que nós encontramos duas ou três vezes por semana uma hora e meia cada vez mas em casa parece que nós nos transformamos e quando adentramos o lar seja na condição de filhos nós voltamos para casa para exigir e cobrar dos pais muitas vezes que eles atendam as nossas demandas já que nós os observamos e estamos acostumados a identificá-los no papel dos provedores a gente acaba tendo a impressão de que os pais tem sempre tudo a nos dar e que podem nos atender em todos os instantes voltando um pouquinho e mudando um pouquinho a nossa lente a condição de paz agora quando a gente chega em casa entramos pela porta dentro já com aquele sentido e aquele comportamento de cobradores inclementes então a gente já passa a exigir e a cobrar você fez isso do filho você fez aquilo você fez aquilo outro e se por ventura em algum momento eles não tiverem atendido as nossas exigências e aquilo que a gente entende que deva ser um comportamento coerente correto e adequado nós acabamos revelando um descontentamento e às vezes até agindo de maneira agressiva eu não me refiro apenas a agressão física vamos deixar a agressão física de lado mas a agressão verbal a agressão que constrange o filho a agressão que diminui o filho a agressão que humilha o filho e faz com que se erga entre pais e filhos uma muralha invisível que às vezes fica se torna intransponível então veja se nós não estivermos dispostos na condição de filhos ou na condição de pais a abandonarmos essa visão equivocada de que os pais estão apenas para cobrar não é? que não partilham nada que não dividem nada que não humanizam o bate-papo dentro de casa que não se aproximam que não revelam tolerância é claro que a relação fica difícil é claro que a relação fica tumultuada falo isso com relação com referência dos pais para os filhos e também dos filhos para os pais então veja em tempos em que nós estamos dentro de casa se não houver tolerância a disposição de se aproveitar esse instante para tomar café junto para fazer um agrado para o pai o pai para fazer um agrado para o filho para cozinharmos juntos para nos sentarmos à mesa juntos para orarmos juntos nós não podemos perder essa oportunidade que a divindade nos concede é um momento especial muito especial então esse confinamento ou esse essa essa indução essa compulsória para dentro de casa tem que ter para nós uma conotação diferente para nós reconectarmos religarmos retomarmos as relações que ficaram pelo caminho é imprescindível que isso aconteça nós vamos fazer um breve intervalo e eu quero aproveitar para dizer para você papai mamãe educador garoto garota que nos ouve que nós temos um canal exclusivo de comunicação você escreve para mim e eu respondo pessoalmente para você é no nosso e-mail acadpais acad acadpais arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br você pode também nos acompanhar acompanhar nosso programa pelo site da rádio rio de janeiro obter notícia pelas redes sociais facebook instagram o programa vai estar gravado se você quiser acompanhar depois no youtube e é claro que a gente tem esse horário da quinta-feira às 17 horas e o reprise no sábado às 21h30 então existem as mais variadas maneiras divulgue o nosso trabalho fale da importância de nós conversarmos acerca desse assunto tão palpitante não é e que acaba desencadeando muitas vezes tanto para os pais quanto para os filhos alguns comprometimentos emocionais porque nós não conseguimos algumas vezes digerir digerir as dificuldades de um relacionamento que pode se tornar conturbado dentro de casa relacionamento dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos então nossa academia de paz está aqui através da emissora da fraternidade a Rádio Rio de Janeiro para construir pontes de relacionamentos entre pais e filhos ok então escreva ouça divulgue compartilhe porque a Rádio Rio de Janeiro é isso é tudo de bom para o teu coração e nos aproxima estarmos juntinhos aqui através desse espaço bacana e gostoso na Rádio Rio de Janeiro a emissora emissora da fraternidade voltamos já já alô papai mamãe estamos voltando olha nós aqui novamente na Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade no nosso academia de paz esse programa bacana esse espaço que a direção da Rádio abriu para que a gente possa trabalhar para falar desse assunto muito importante não é já que a família é usando aquele aquela fala tão conhecida de todos é a célula da sociedade não é verdade e é uma grande realidade então sociedade aturdida família fragmentada é reflexo da família fragmentada vale a pena citar também aqui no livro dos espíritos a pergunta 775 é uma pergunta que é a base de todo o nosso discurso em que Allan Kardec indaga as entidades veneradas quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares resposta contundente dos benfeitores o aumento do egoísmo e é o que a gente está observando hoje com muita clareza o aumento do egoísmo então em contrapartida já que nós nos tornamos criaturas egoístas e esse egoísmo se manifesta também na conduta do lar que tal nesses tempos que nós estamos vivendo nós começamos a refletir a refletir o porquê de um vírus de algo invisível que vem trazer para nós um sentimento muito claro de que a vida é muito fugaz vem trazer para nós uma certeza matemática de que nós somos muito pequeninos vem trazer para nós a certeza de que nós precisamos rever revisitar os nossos conceitos e como aqui no nosso academia de paz o nosso bate-papo é voltado para papais mamães educadores e jovens para a família enfim é uma época realmente muito oportuna para que a gente possa se voltar para o lar experimentar o sabor das relações que nos sustentam na vida a família é esse porto seguro seja ela como for ela é esse porto seguro mesmo que no ambiente familiar nós nos encontremos com criaturas que às vezes nos desafiam independente da posição que elas ocupem pai, mãe, filho avô não importa agregado a família é esse laboratório experimental que vem nos fazer pensar vem nos provocar nos convidar a reflexões profundas e sérias porque família é uma ideia é uma ideia pensada por Deus se nós não conseguirmos agir com fraternidade num grupo de cinco quatro três pessoas como é que nós vamos nos capacitar para amar um grupo maior cem mil pessoas ou a humanidade inteira então é aqui né na ambiência doméstica que a gente vai afiando os nossos instrumentos para perdoar para aceitar para entender principalmente tolerar então voltando a falar o teu coração eu gostaria de dizer que para a nossa felicidade seria muito importante nós nos esforçarmos por tornar as nossas relações mais saudáveis tornar a relação mais saudável significa investir na relação dentro de casa ah mas o meu pai não me ouve o meu filho não me ouve mas ainda assim vale a pena que você invista dando o teu melhor a outra parte se ela vai receber ou não os esforços que você faz para evitar por exemplo a pancadaria verbal dentro de casa para não fomentar discussões para não alimentar situações conflituosas que possam trazer mais dor para o ambiente doméstico pois é então é muito importante que seja qual for a tua posição que ela venha emoldurada de tolerância de ternura de gestos conciliadores olhar para o outro como alguém que vale a pena amar como alguém que vale a pena compreender e que certamente certamente se o outro se comporta de maneira beligerante sempre procurando revidar ou tem uma palavra sempre grave para se dirigir a você é evidente que se for pai mãe ou filho que existe algum incômodo algum desconforto emocional dentro da criatura então aquilo que o outro te mostra através do que ele verbaliza pode não revelar muito bem o que está se dando o que está acontecendo na alma dele mas como nós somos muito vigilantes se o outro solta uma palavra que não nos agrada nós queremos soltar duas palavras e a gente nunca entende e aprende que nós podemos ser o ponto final das coisas desagradáveis dentro de casa silenciando se afastando escolhendo um melhor momento para se aproximar e de maneira amorosa se dirigir ao outro a fim de estabelecer a paz levantar a bandeira da paz não perder mais tempo com contendas absurdas então que tal aproveitar esses tempos para recomeçar recomeçar se desarmando deixando de lado aqueles velhos conceitos e se porventura nesse teu esforço de tornar a relação mais saudável houver da outra parte um comportamento refratário não tem problema o importante é que seja você aquele que ama aquele que ama está sempre na posição de vantagem aquele que ama está sempre na posição de quem pode compreender de tolerar de ter mais compaixão de ser mais humano no olhar no ouvir e no sentir então quando somos chamados por Deus não é o mundo estava se movimentando se movimentando carregado de ansiedades isso se refletindo na sociedade de uma maneira geral e principalmente também dentro dos lares então o senhor da vida se decidiu a brecar ele pisou fundo no freio e nós que estávamos distraídos com o nosso egoísmo levamos um safanão fomos ao chão caímos e agora estamos nos levantando e nos dando conta do que está acontecendo a vida é muito fugaz é tudo muito passageiro nós estamos ainda perdendo tempo com lixos emocionais com situações que não deveriam ter peso no nosso coração porque o orgulho ainda comanda as nossas ações então agora que o o planeta terra que vinha naquele movimento de translação e de rotação absolutamente normal e nós seguíamos esquecidos uns dos outros o senhor da vida pisa no freio nós tropeçamos caímos estamos com medo de algo invisível não podemos nos abraçar para poder aprender a valorizar o coletivo não podemos manifestar gestos de carinho para entender e compreender a importância de um abraço mas nós ainda podemos verbalizar que tal eu te amo pai filho eu te amo eu exagerei na minha autoridade que tal nós refletirmos sobre todas essas questões é uma grande oportunidade de fazermos tudo diferente é uma grande oportunidade de agora nos levantando dessa queda brusca que o freio divino nos impôs respirarmos de maneira mais leve porque o ar a atmosfera não tem poluição porque as condições agora são favoráveis para retomarmos assim que possível a normalidade da nossa vida mas sem nos esquecer do quanto é importante estar e viver em família e principalmente nessa retomada que nós possamos aceitar as pessoas como elas são que não haja condições nem exigências para que possamos amar pais mães e filhos a nossa academia de pais tem um e-mail especial para que você possa escrever para mim você pode propor pautas sugestões assuntos fazer perguntas é o acadpais a c a d pais arroba radio rio de janeiro ponto am ponto br a gente vai se encontrar de novo às quintas-feiras às 17 horas sábado às 21h30 na rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade que constrói pontes pontes de entendimento entre pais e filhos que constrói pontes entre todos os corações de boa vontade até breve no nosso academia de paz aquele abraço acabamos de apresentar a academia de paz um programa que estimula o bom relacionamento entre pais e filhos produção e apresentação a de Wilson Salles